O quadro DNA, hora da verdade de hoje, quer desfazer duas dúvidas de uma família. Uma mulher quer ter a certeza de que a filha não foi trocada na maternidade há quase 40 anos. Ela ainda quer confirmar a paternidade da filha. Acompanhe a história contada pelo Gabriel Almeida. A história de hoje é com a Rosângela e a Poliana. Rosângela acredita que a filha pode ter sido trocada na maternidade em que nasceu, em 1984. Isso porque uma outra mulher com o mesmo nome também teve uma menina. Tudo isso no mesmo dia. E agora nós estamos aqui com a Rosângela e também com a Poliane. E eu quero perguntar para a senhora por que você quer fazer esse teste de DNA? Porque quando eu fui dar a luz a ela, existia outra Rosângela no hospital. Aí eu quero ter a certeza que ela é minha Poliana, que saiu de mim. E não trocaram lá na maternidade para provar com o pai dela que ela é minha filha também. Então, lá na maternidade, no dia que você foi dar a luz, tinha duas Rosângelas? Exatamente. Aí duas Rosângelas deu a luz. Como o mesmo nome, eu não sei se levou a mesma criança para mim, a minha criança e para ela. Então, por isso eu tenho essa dúvida. Você estava inconsciente no dia? Estava anestesiada, então eu não sabia quando eu peguei ela. Então, eu quero ter essa dúvida para provar para o pai dela, mais para o pai dela, que ela é minha filha e dele também. Então, além de provar que ela é sua filha, você também quer provar para o pai dela que ele também é o pai. É o pai, exatamente. E por que ele não acredita que é o pai? Porque ele ficou ausente muito tempo, eu escondi a gravidez, não falei, depois de quatro meses que eu comuniquei para ele que estava grávida. E nesse intervalo ele achou que eu meia outra pessoa e a filha não é dele. Como é que foi o relacionamento de vocês? Não, namorei pouco tempo, terminamos, aí cada um foi para o seu lado, ele foi para Brasília e eu fiquei em Goiânia. Ele estava grávida e ele não quis saber, eu não me avisei. Foi assim. E como é que é o relacionamento dele com ela? Ele ajudou de alguma forma, tanto na presença como o pai, tanto também financeiramente? Nunca, nem nada, nem financeiro, nem motivo, nem nada, nunca. Sempre foi ausente em tudo, nunca. E as vezes, as três vezes que eu procurei ele, as três vezes ele negou a ajuda. Financeiro, amoroso, de todas as formas. Ele negou. O que ele falava para você? Que não tinha condição financeira, que ele era muito pobre e que não tinha dinheiro para ajudar. Ele tem outra família, casado? É casado, tem outra família, tem dois filhos. E como é que é para você, Poliana, ter passado por tudo isso? Ah, é um constrangimento, né? Porque primeiramente a gente é ser humano, filha, porque eu tenho certeza que eu sou filha dela, sim. Ela tem essa dúvida, mas eu tenho certeza que sou filha dela e meu pai também. E ele também, no fundo, ele sabe que eu sou filha dele. A pessoa sabe quando é filha, não é? E esse tempo todo que ele esteve ausente, ele não fez questão. Sendo que eu procurei ele várias vezes, não mais de uma vez, aniversários, todos. Ele foi com a mulher dele e sempre a mulher dele foi sempre um empecilho, assim, sempre foi intermediário. Nunca tive um relacionamento, eu e ele sozinho conversamos como pai e filha, nunca tivemos isso. Então, essa ausência só no amor, não é só no amor, é em tudo. Sempre procurei ele, mas ele sempre foi privado disso, assim, ele sempre, eu sente que ele quer, mas ele recua. Até uns dois anos atrás procurei ele, ele veio, mas sempre com ela no meio, assim, pedindo, intermediando as coisas. Então, eu quero provar, principalmente para ela, que eu sou filha dele. E eu queria ter, principalmente, isso, um contato de pai e filha, tipo assim, sentimental, é coisas assim, é constrangedor, né? É triste ver uma cena dessas, tipo assim, porque ele também vai ser avô, ele tem filhos, os filhos dele vão ter filhos. Então, é chato isso, o ser humano passar por isso, é constrangedor isso. Você já tem filhos hoje? Tenho, tenho filhos, sim. Então, ele tem netos e não conheceu até hoje? Não, não conheceu, não faz, não, só perguntou, não, é, como eu estava e sempre quando eu pedi alguma coisa, ajuda, ele falava que não tinha possibilidade de ajudar. Agora nós vamos fazer o teste, porque existem duas dúvidas. A primeira dúvida é de que a Apoliana seja realmente filha da Rosângela, porque no dia em que ela foi dar a luz, tinha duas Rosângelas na maternidade, e ela acredita que a Apoliana pode ter sido trocada. Depois que a gente provar que a Apoliana é filha da Rosângela, elas vão fazer um novo teste de DNA para provar que você é filha do seu pai, do Miguel, em que a Rosângela teve um relacionamento com ele há alguns anos atrás. Já fizeram a coleta do material, como é que foi? Deu certo, deu tudo certo. Como é que está o coração agora? Normal. Está com expectativa? Sim, que vai dar certo. E aí, Apoliana, como é que está? Deu tudo certo, vai dar certo. Ansiedade é muito, mas vai dar certo. Esperar o resultado agora? Isso, esperar o resultado e depois a ser tensa. Vamos começar aqui agora com a Aline, que é aqui da Biocroma. Eu queria perguntar para você, Aline, quais são os procedimentos a partir de agora? Elas já colheram ali os materiais genéticos, já foi feita essa coleta e agora? Agora a gente vai fazer análise, né? Esse exame trata-se de um do maternidade e a gente vai fazer análise para ver se tem coincidências alélicas, né? Se realmente trata-se de um exame de mãe e filha. Aí o resultado é ir com o Aloares. Então, está certo. O resultado você acompanha agora no palco do Balanço Geral. Olha, está aqui a Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Bem. Está nervosa, Rosângela? Um pouco. Um pouco. Tudo bem? Obrigado aqui pela presença. O Caio Ceciliano, do Laboratório Biocroma. Caio, boa tarde. Boa tarde. Rosângela, me conta o seguinte. Quem é que levantou essa suspeita de que a poleira pode ter sido trocada na maternidade, já que você e uma outra Rosângela deram à luz no mesmo dia? As irmãs mesmo, na família. Acho isso. Na família? Na família, é. Mas por quê? Qual o motivo? Eu não pareci com ninguém, até mesmo o pai dela, quando viu várias vezes ela, falava que ela não era filha minha nem dele. Mas pelo que eu vi na imagem, parece que ela se parece muito com você? Eu também acho. Para mim, 99, quando eu não... Coloca a imagem dela aí, ô Elias. Ela é minha filha. Você praticamente não tem dúvida? Não. Para mim, ela é minha filha. Você não vê essa possibilidade, então, de ter sido trocada? Não, não. Ela é minha filha. Coração fala que é minha filha. Eu acho que se parece muito. Se bem que esse negócio de parecer também, nós já tivemos surpresas, né, Caíra? Exatamente. De filhos. Adoptivo que tem parênteses, né? Mas eu creio que ela é minha filha mesmo. Agora, nesse caso, familiares questionam isso, né? Se... O pai dela mesmo. O pai dela também. O pai dela mesmo fala que ele não é filha dele. Se não é filha dele, não é minha filha. E pelo que eu vi ali, ela corre muito atrás desse pai, né? Ela gosta três vezes só, em 38 anos. Três vezes, ela procurou ele três vezes. E ele nunca deu... Não, nunca deu nada. Foi no aniversário de 15 anos dela, deu um som para ela de presente. Só isso. E sempre ele... A esposa não deixa ela ter contato. Ele não reconheceu ela? Não, ele fala que ela é filha dele. Ele nunca falou que ele não é. Só que ele não quer fazer o DNA, porque a esposa não deixa. A atual esposa dele não deixa? Não deixa. Não deixa. Se ela tem tanto B, tem tanto C, vezes que não é dele, por que não deixa? Cairo, nesse caso, a gente vê mais provar se é pai ou não, né? Mas nesse caso, é uma investigação para provar se a Rosângela é mãe da Poliana. Um exame de maternidade, né, Lóris? Funciona da mesma maneira, certo? Mesma maneira que a gente realiza o exame de paternidade, a gente faz também maternidade. É uma reconstrução. Não, não é uma reconstrução, porque tem a participação direta da suposta mãe e do filho investigante. Então foi comparado se a Rosângela é mãe da Poliana. Exatamente. Aqui está o resultado, né? É. Agora, como é que a Poliana lida com essa dúvida se ela é ou não sua filha biológica? Ela ficou muito chuteada. Ela tem certeza que é minha filha e ficou chuteada que ela nem deu conta de vir aqui hoje. Ela passou mal a noite toda. Ela... Ela não tem dúvida que é sua filha? Não. Ela fala que é minha filha. Ela fala louca. E assim, você nunca foi procurado por ninguém lá da outra Rosângela que deu a luz no mesmo dia que você? Não, nunca. Nunca teve isso? Nunca, não. Isso foi num hospital no bairro de Campinas que você deu a luz. Santa Rosa. Que época que foi? Em 84 ela nasceu, né? Nasceu em 84? Em 84, é. E aí, mas o que que levou a família ou alguém da família a falar assim, peraí, essa menina não é sua filha? A aparência dela, assim, diferente de todos, não parece que nenhum dos tios e das tias, parte do pai nem da mãe, pela cor dela, ela é branquinha. Eu sou morena e o pai é bem moreno. E ela, claro, mas isso ia ter nada a ver, até a quinta geração, pude. O, 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 a Apoliana, ela é muito diferente dos outros parentes ou não? Não, só a aparência, né? Branquinha, por eu ser morena e o pai moreno, mas acharia que ela teria que ser morena. Essa dúvida incomoda a Apoliana? Não, incomoda só outras pessoas, não é dela não, nem a minha. Na verdade, o sonho dela é... O pai. É o pai, fazer o exame dele é com o pai. Com o pai, que recusa fazer, que a esposa não deixa. Porque ela não tem dúvida de que é sua filha. Não, ela não. E você, por que você se interessou em fazer esse exame para provar que é a mãe da Apoliana? Para evitar comentários absurdos, isso, para provar que é realmente um efeito, tirar essa dúvida que existe. Tem muito tempo que te falam isso? Não, assim, fala, depois passa 10 anos, começa o assunto, mas, sabe, fala, para e começa de novo. Como é que é ser apontada, num caso desse, de repente ter pego a criança errada? Nossa, é constrangedor, eu sinto mal, é horrível, é horrível, a sensação horrível. Então, essa 1% de possibilidade é não ser minha filha. Então, você tem muita certeza que é, né, sua filha? Tem, 99% de certeza. Agora, vamos só pedir aqui, porque a gente está com o resultado em relação à maternidade, né, Cairo? Sim, exatamente. Só que o desejo da Apoliana é fazer o exame de DNA com o pai. Com o pai. E o pai não... Não, você recusa de todo jeito, a família dele, porque eu não tenho contato com o pai, só com a família, né, que é o irmão. O único contato que eu tenho com o irmão. A família dele mora em Goiânia? Moram em Goiânia, na Vila São José, e é José o nome dele, o irmão dele, e recusa falar para ele que eu preciso da presença dele. Por quê? Eles têm dúvida de que ele é o pai? Não, eles não têm dúvida, eu não quero fazer agora o motivo, eu não sei. Dinheiro não é? Não é, ele é pobre, eu não quero dinheiro dele. Ela quer o nome dele, ela gosta dele, infelizmente. Ela quer o nome do pai, não é certo não? O pai, é sentimento, ela gosta dele. Ele não tem dinheiro, ela é pobre, igual a mãe. E a família é quem estaria colocando empecilho nisso? É, não quer dar o endereço, nem o nome completo, porque eu não tenho, então eu não sei o sobrenome dele. Não sei o sobrenome. Foi um relacionamento rápido, né? Rápido, é, não sei o sobrenome. Vamos tirar essa dúvida, então? Vamos, já. Tá preparada? Tô, porque eu sou a mãe. Se o exame falar que você não é mãe biológica da Apoliana, vai começar por onde a procura essa história? Pelo hospital, né? Onde começou tudo, onde ela nasceu. Mas ela é a mãe, tem certeza, é absoluto. Tem certeza que é a mãe dela? É, absoluto. Ai, fala logo. Tá calma? A mulher tá chorando. Não, não é horrível. Quer acalmar um pouquinho? Não. Tá preparada? Pode dar a notícia? Pode, ela é minha filha. Então, atenção, Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai dizer se a Rosângela é ou não... Tá tranquila, né? Vai dizer se a Rosângela é ou não mãe biológica da Apoliana. Se prepara, Rosângela. Eu sou. Se prepara. Mas eu sou. Cairo. Falou. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a Rosângela, a suposta mãe, e a filha investigante, a Apoliana, é exigente. A senhora ainda é Apoliana. Eu sabia. Eu sabia, galera. Ai. O Cairo vai te passar o resultado. Aqui tá a prova. Obrigada. Ou seja, quem você olhasse pra aquela câmera 4, manda um recado pra quem passou essa vida toda, né, apontando, olha, ela não é sua filha, foi trocada maternidade, aquela coisa. Fala alguma coisa pra essas pessoas. Então, agora, eu tirei a dúvida, ela é minha filha, sempre foi. Eu nunca tive dúvida disso, que ela é minha filha, eu amo ela demais. Só isso que eu tenho que falar aí, obrigado por tudo. Vocês dão muito certo, você é Apoliana. Sim, gosto demais dela, ela me ama demais, sempre, sempre, só isso que ela quer. Bom, está provado, né, Cairo, que a Rosângela é mãe da Apoliana. Exato. Ponto final nessa história. Acabou, né? Aqui tá o exame, comprovando tudo. Agora, nós precisamos partir para o segundo ponto da história, que é em relação ao pai. Foi um relacionamento rápido que você teve com ele. A informação que ele mora em Brasília, mas ele veio muito em Goiânia e a família dele mora em Goiânia. Sim. Aí, recuso fazer, não sei por qual razão, sabe que ela é parente desse, que ela é filha dele, não sei por qual razão, não quer fazer o DNA. Então, faz o seguinte, ou ele ou algum parente está vendo a gente agora, eu tenho certeza disso, manda um recado para eles, para a gente acabar com essa dúvida dela e ele aceitar fazer o exame. Ele não vai pagar nada, se ele não quiser aparecer aqui, não precisa mostrar a cara, nada disso. A gente só quer esclarecer a história. Então, manda um recado para a família ou para ele que, de repente, esteja vendo o programa. Então, Miguel, eu quero te fazer um apelo, se você estiver ouvindo algum parente seu, ela só quer o seu nome, não sei por qual razão que ela quer isso, porque foi abandonada o tempo todo por você. Eu quero que você é pai também, tem filha, e ela é uma filha abandonada por você. Eu quero só que você tenha um pingo de senso de humor, de fazer, de caridade, de humanismo, e fazer, porque você é o pai dela, assim como a sua mãe, você é o pai dela, é o único que existiu na época, há 40 anos atrás, então, o que faço, DNA? Não precisa aparecer aqui nem nada, sem eu ir atrás, sem eu me indigar, sem nada, só isso que eu queria, mais nada. Miguel é o nome dele, né? Miguel, só isso que eu sei, mais nada. Miguel, o que a Apoliana quer é simplesmente ter a prova de que você é o pai, colocar o seu nome na certidão, porque você não tem condições, né, de ajudar muita coisa. Ela já tá filha criada, a Rosângela já criou nessa altura da vida, não vai ter nem que pagar nada mais. Então, assim, a Apoliana só quer ter a certeza que você é o pai dela. Então, entre em contato com a nossa produção, nesse telefone aí, ó, algum parente, o Miguel, tiver, 3254-9287, você nem precisa mostrar a cara, não precisa nem de aparecer aqui, se você não quiser, né? Basta ir ao laboratório, coletar o material, né, Caio? E fazer o exame. Sim. Pra gente acabar com essa dúvida. Amor, obrigado. Tchau, tudo de bom. Um abraço, a Apoliana. Tá legal. Parabéns, parabéns pela mulher que você é e pela mulher que você criou, que é a Apoliana, né, e que vocês continuem aí com muito amor, muita alegria, aí, apesar dessas marcas aí, né, que vocês têm tirado de letra. Então, obrigada. Muito obrigado. Caio, obrigado aí, viu? Obrigado. Miguel, vão aparecer aí, viu? A gente pode entrar na justiça também, e aí o juiz vai obrigar você a comparecer no laboratório. Então, é o seguinte, a gente tá dando a chance de você fazer tranquilamente aí o exame, lá no laboratório, aquela coisa. Agora, Miguel, se você não quiser, a gente vai arrumar um advogado, a Apoliana vai entrar na justiça, vai te localizar, você vai ser intimado, aí, meu amigo, querendo ou não, você vai ter que fazer o exame, ou então, automaticamente, a justiça manda colocar o seu nome na certidão de nascimento dela. Combinado? E você também aí que tá vendo o programa, quer participar aqui do programa, tem uma dúvida, né, quer comprovar a maternidade, paternidade, saber ser irmão, ser parente, se tem algum grau de parentesco ali, ó, você pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é esse que aparece no vídeo, 3254-9287, 3254-9287, esse é o número aí pra você ligar, e tem o WhatsApp também, pra você mandar mensagens, né, conta a sua história pra gente, né, Conta a sua história pra gente no 98222-0016, 98222-0016, que você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.